Em relação à semana, aproveitamos sempre para ver jovens jogadores. Muitos deles estiveram nas seleções mesmo jovens. Vimos outros que, por vezes, não passam por nós. Temos miúdos com bastante talento, que têm que dar passos em frente na sua formação. Vimos jogadores como o Rodrigo Ribeiro, que é um miúdo de 16 anos, muito novo. E tivemos essa oportunidade de o ver agora. É um miúdo cheio de talento e, portanto, vamos descobrindo aqui ou ali como aconteceu com o Dário. Estávamos a ver os treinos de uma equipa de sub-16 e, a partir daí, fomos chamando. E, portanto, eles têm que saber que têm que aproveitar as oportunidades e que estamos sempre atentos. Não, Rodrigo, ainda não vai a jogo. Nós temos um trabalho aqui feito com a formação. Ele ainda está... Dei o exemplo porque foi um miúdo que me chamou a atenção. E eu gosto também de transmitir isto a eles porque, se têm um bom comportamento, gosto que estas pequenas recompensas, para eles saberem que vale a pena, não está convocado.